Olá, eu sou Thalita Nascimento e este é mais um vídeo de inteligência emocional para mulheres. Hoje eu quero falar para você qual é o benefício do coaching para a sua autoestima. Por exemplo, imagine que você está aqui no ponto A, onde você se sente desmotivada, desvalorizada, insegura com relação às suas relações, onde você não consegue acreditar no seu potencial ou na sua capacidade de realizar os projetos que você gostaria de realizar. E onde você gostaria de estar é aqui no ponto B, um lugar onde você é respeitada. Acima de tudo, um lugar onde você se respeita, onde você está certa do seu valor, onde aquilo que você sonha se torna realidade, onde você se sente bem com a mulher que você é. O coaching é o que acontece no meio do caminho. O coaching é um processo dinâmico e é uma metodologia que vai gerar em você motivação, estruturas e estratégias para que você passe de uma mulher desmotivada, desvalorizada, que não acredita em si, para uma mulher poderosa, que acredita nos seus projetos, que implementa suas ideias e que se respeita e com isso faz com que os outros a respeitem também. E você pode estar pensando, Thalita, será que tudo isso é possível? Será que existe alguma mulher que realmente tenha autoestima elevada? Eu vou te dizer que sim. Porque o coaching mexe com as estruturas das suas dificuldades. Da onde nasceu essa ideia de que você não é capaz? Da onde você tirou a certeza de que você não consegue? Da onde você tirou a sensação de que você é inferior? Ou de que você não merece? Ou de que nunca vai acontecer com você? O coaching consegue chegar nessas estruturas e através de método, de método comprovado, transformar o seu modo de pensar, transformar a sua mentalidade, transformar as suas crenças em crenças possibilitadoras, que te ajudem a viver a vida como você quer viver. Isso é possível e isso é real. Quer saber mais sobre o coaching e como utilizá-lo para gerar inteligência emocional em você, mulher? Continue acompanhando os meus vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau!